Eu quero agradecer a toda a população de Barracão, aos companheiros, eu quero agradecer aqui ao ex-vereador Arnoldo, a vereadora Luciane, o vereador Márcio, o presidente da Câmara que nos recebeu aqui com muito carinho, o prefeito que fez o projeto juntamente com o secretário de Agricultura e a sua equipe, que agilizaram esse projeto. Ano passado a gente esteve aqui, trouxe a emenda ao prefeito, ele assinou o convênio e graças a Deus agora no mês de dezembro, 220 mil foi depositado na conta da prefeitura. Esse dinheiro é para quê? É para adquirir um trator, uma enciladeira e um carretão agrícola para apoiar os produtores de leite do município. E nesse momento de crise, nesse momento de seca que nós temos, onde quem é mais prejudicado sempre é o pequeno agricultor porque ele não tem reserva, ele tem empréstimo para pagar, ele tem Pronaf, vem numa boa hora. E a gente tem uma preocupação grande, não é só de buscar uma emenda também. A nossa preocupação nesse momento é com a estiagem, a estiagem que prejudica muito o oeste e o sudeste do Paraná, principalmente os nossos pequenos agricultores, como eu disse antes, que são aqueles mais protegidos. E a gente tem gestionado junto ao governo federal para que haja uma renegociação das dívidas, um refinanciamento, um subsídio, para que nós possamos atravessar esse momento. E também vamos levar algumas reivindicações que nós temos ouvido, inclusive nas reuniões que temos feito pelo Paraná Fora, para levar ao governo do estado, ao secretário Norberto Urtigara, que é um homem que conhece como ninguém agricultura do nosso estado, que sempre está nos apoiando juntamente com o governador nas ações. E quero também agradecer ao governador Ratinho Júnior, ao secretário Norberto Urtigara, que liberaram essa emenda para Barracão e já estamos discutindo para as futuras emendas mais um recurso, um recurso em torno de R$ 300 mil, que a gente vai disponibilizar assim que abrir as novas emendas do ano de 2022 para ser paga em 2023. Mas enfim, estamos juntos lá, trabalhando pela fronteira, trabalhando pelo Paraná, trabalhando por vários municípios do oeste paranaense, aqui do nosso doeste, a gente trabalha em quase todos eles. E lógico, com muita humildade, com muita simplicidade, a gente procura receber a todos na Inclutiva de braços abertos e tentar de uma forma ou de outra ajudar os nossos prefeitos, os nossos vereadores, as nossas entidades, a nossa população do interior que tanto precisa de representatividade, representatividade que tem essa conexão com o cidadão que está lá na ponta. Bom, nós tivemos também a oportunidade, nessa tarde, de receber aqui o nosso deputado Nelson Luerce, que é aqui também na nossa região, principalmente na região de Planalto, onde ele tem o reduto eleitoral dele. Mas ele é um deputado também muito atuante aí na nossa região, no sudoeste, aí no oeste do nosso estado, enfim, no estado inteiro. E nós tivemos a oportunidade de receber, nessa tarde, liberação de recursos na ordem de 220 mil reais para que nós pudéssemos fazer a aquisição de um trator para atender os nossos agricultores e do nosso município. Tendo em vista que, junto com essa liberação de recursos, nós recebemos mais duas, mais duas de 160 reais de outros deputados, a ir na ordem de 540 mil reais para que a nossa Secretaria da Agricultura, através do nosso secretário Carlinho, junto com o prefeito municipal, junto com toda a nossa equipe, nós adquirirmos uma patrulha que nós pudéssemos atender as demandas dos nossos agricultores. Demanda essa que estava fazendo muita falta, esse recurso veio em boas horas, veio em uma ocasião própria para atender a nossa população. E, com certeza, a nossa população deve entender os recursos e quem são os parlamentares que vêm trabalhando com a nossa população. Recursos esses que possam adquiridos, além do trator, outras marcas, outros equipamentos que vão acompanhar essa patrulha para atender em todas as demandas da agricultura, dos nossos agricultores, do nosso município. Nós agradecemos ao deputado Nelson Luerce pela emenda, pela visita que ele faz nesta tarde no nosso município, e dizer que o nosso município está à disposição dele todas e quantas vezes quiser vir no nosso município, será bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto